E para falar de futebol, Zangãozinho, campeonato piauiense sub-17, já recebo aqui ao vivo no estúdio do Jornal de Picos, a camisa 10 do nosso telejornal, a jornalista esportiva, a Paloma Sen. Olá Paloma, boa tarde. Boa tarde Clebson, boa tarde a você que nos acompanha no Jornal de Picos. Clebson não deu o Zangãozinho no primeiro jogo dessa segunda fase do campeonato sub-17 do piauiense. Infelizmente a equipe do Tiradentes saiu vencedora por 3x1 e o CEP ficou com esse débito com a gente. Mas a torcida de Picos ainda está aí com uma esperança de passar para a próxima fase. É isso, infelizmente ontem não deu para a garotada do Zangão nesse embate contra a equipe do Tiradentes. O Zangãozinho acabou pedindo e os lances dessa rodada você confere agora. E aí vai no boom o meu boi. Sai a defesa, vem o Sérgio, está em cima dele, o Adão tentou ganhar na dividida. Vem avançando o Tiradentes, roubada de bola, olha o cruzamento, chegou para trás o Matheus, sobrou o Matheus, receba! Goool! Goool! Maciel! É do Tiradentes! Lembrando que de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã, meu de olho, cruzamento! Faltou! Receba! Gol! Santiago! É mais um gol do Tigre ou da PM! Vai para a cobrança do tiro de meta curtinho. Fez a cobrança. E o Picos rouba a bola. Sai para o ataque. Toca a bola na frente. Insiste. Tocou. Bateu para o gol. Receba! Gol! O Picos desconta para botar fogo no jogo nos minutos finais. Para no futuro voltar a Série B do Piauiense no mínimo. Para depois pensar em Série A. Confesso que eu não vi o toque! Receba! Gol! Do Tiradentes! Paloma, faltou da CEP ou o Tiradentes é que estava com tudo? O Tiradentes é uma equipe muito forte, Clebson. A base deles é uma base bastante tradicional. que já vem sendo trabalhada há bastante tempo. Não é desse ano. Não é do ano de 2023. É uma base que é trabalhada há anos. Então, o pessoal lá já conhece os ritmos das equipes. O Tiradentes fez uma ótima campanha tanto na primeira fase e agora também na segunda fase. Porque já ganhou também o primeiro jogo. Com isso, ela se classifica em primeiro lugar. A equipe da CEP jogou muito bem. Porém, o fato... Eu acho que conta muito esse fato da viagem. Os meninos chegaram lá um pouco fadigados, cansados. Mas deram o melhor. Tentaram ainda ir no segundo tempo. Fizeram o gol. Ficou mais próximo do empate. Mas, infelizmente, nos últimos minutos do segundo tempo, o Tiradentes ainda fez mais um gol. Tendo aí o resultado final de 3x1 para o Tiradentes. E a gente acabou aí perdendo. Não foi um jogo de melhor atuação da CEP. A CEP já jogou muito mais nesse campeonato sub-17. Esse ponto que a Paloma toca em relação à garotada do Zangão, infelizmente, ter que sair da sua cidade, enfrentar aí quase quatro horas de viagem para jogar em Teresina, de uma certa forma. Isso também reflete no condicionamento físico dos meninos, como a Paloma falava do fadigado. E até mesmo o cansaço mental ali, você encarar essa viagem dentro de um ônibus para chegar lá e já ter que entrar em campo. E, de uma certa forma, isso também traz consequências. Paloma, o que a gente pode esperar da CEP agora? O que é que tem pela frente? A CEP já sabe quem é o próximo adversário dela dentro da competição. E a gente precisa ganhar todo o custo ou ainda dá para arriscar um empate? Não. Clebson, assim, a gente já tem o nosso próximo adversário, que é o CAP, o clube atlético-piauiense, que também perdeu para o Tiradentes de 4x0. A gente perdeu de 3x1. Então, a gente ainda tem um saldo de gol de um gol, que isso faz a diferença na questão de pontuação em relação ao empate. Empatar não é uma opção muito boa, não é viável. Até porque a gente ainda também tem a questão de pênaltis. A gente... A decisão de pênaltis é muito questão de sorte psicológico, está ali, está bem, está preparado para bater. Então, a gente não pode contar com a sorte. A CEP, ela tem que ir, tem que ser mais agressiva no próximo jogo. Os dois times estão lutando, é vida ou morte para ambos no campeonato. Então, ambos vão jogar para ganhar. Então, não tem mais brincadeira, não tem mais tempo. A CEP precisa vencer, não tem folga. É treinar, treinar, treinar e vencer esse jogo para, assim, passar para a semifinal. É isso. Paloma passou o recado. É vencer ou vencer? Paloma, queria agradecer as suas informações. A gente segue acompanhando de perto, fazendo cobertura da participação do Zangãozinho, Nespiauiense Sub-17 e sempre, claro, mandando energias positivas e na fé que a gente consiga, que a gente consiga avançar mais e, quem sabe, trazer para casa, né, esse título, já pensou? Seria bom demais. Paloma, obrigado pelas informações. Obrigada, Clebson. E a gente ainda fica aqui cruzando os dedos com a esperança aí do CEP passar para as próximas fases. É isso, na fé. Até a próxima. Até a próxima.